Música Muito bom dia apresado telespectador, hoje dia 30 de setembro de 2020 e o Conecta News, a sua central de notícias, a sua central de informações, inicia sua transmissão ao vivo nessa manhã, nublada em Nova Prata e região. Encerrando o mês de setembro, ao meu lado, bom dia para Beto Guidini. Bom dia, Tiago, bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, quarta-feira, 30 de setembro de 2020, hoje dia da secretária, também dia da navegação, dia mundial do tradutor e dia nacional do jornaleiro. Inclusive, teremos uma matéria falando sobre o jornaleiro hoje durante o Conecta News. Sobre um jornaleiro de verdade, né? Isso mesmo. E segundo a previsão do tempo, a quarta-feira será de chuva em Nova Prata e a temperatura tende a ficar entre 20 e 29 graus. Já amanhã, a temperatura pode chegar aos 33 graus. E durante a tarde, né? E agora, em Nova Prata, fazem 22 graus. E vamos às principais manchetes dessa manhã do Conecta News. Começamos pela economia. Cerca de 4,2 milhões de domicílios passaram a gosto apenas com renda do auxílio emergencial, diz o IPEA. E pela agricultura, o destaque fica por conta de que o Ministério da Agricultura identificou pelo menos 36 espécies de sementes misteriosas enviadas pelo correio a produtores rurais. Pelas notícias do mundo, abre aspas, vacina segura e eficaz só em meados de 2021, fecha aspas, diz vice-diretora da Organização Mundial da Saúde. E pela política, mais de 100 cidades brasileiras terão candidato único a prefeito neste ano. E pela atualidade, Avatar 2 está pronto e Avatar 3 está quase, diz o diretor James Cameron. E pelo esporte, os resultados da dupla Grenal na rodada da Libertadores da América ontem à noite. E pelas notícias do Estado, o cantor Baitaca pede para candidatos não utilizarem sua música em jingles eleitorais. E pela Serra e Planalto, ela voltou mais uma vez. A dançarina seminua faz protestos pelas ruas de Bento Gonçalves. E pelas notícias da nossa região, Nova Prata está entre os 10 municípios gaúchos, com mais selos de turismo responsável. Muito bem, esse é o resumo do que nós vamos passar para você. E nas atualizações, ao final do programa, as repercussões dos debates à candidatura de presidente nos Estados Unidos. Beto, tu sabia que teve muito bate-boca candidato chamando outro de palhaço e outro mandando calar a boca? Isso na América, que todo mundo é extremamente educado. Os principais comentários e pontos no finalzinho do programa de hoje. E começamos pela economia, Beto Guidini. Qual o nosso primeiro destaque? É, nós falamos do debate, eu acho que o Trump é normal que ele faça tudo isso, né? Troglodita, né? Exatamente. E pelas notícias da economia, começamos pelo portal InfoMoney. A Ibovespa cai 3,5% em duas sessões, à espera de definições do Renda Cidadã, o que preocupa tanto os investidores. O Ibovespa fechou a queda na terça-feira e acumula baixa de 3,52% nos dois dias desta semana, por conta do anúncio do governo sobre como seria financiado o programa Renda Cidadã. A decisão de usar a rolagem de precatórios e o Fundeb para bancar o substituto do auxílio emergencial não foi bem recebida pelos investidores e acende o alerta para a saúde fiscal brasileira no futuro, porque houve um movimento tão forte de vendas de ações brasileiras e compras de dólares depois deste anúncio. Isso é a verdade, né, Thiago? Exatamente. Voltou aí, foi ressuscitado o Renda Cidadã. Isso repercutiu no mercado, fez com que as ações de companhias brasileiras fossem vendidas na base do Torra Torra e que dólares norte-americanos fossem comprados às ganhas. Isso porque, quando o mercado se sente instável ou tem alguma situação que não lhe agrada, os investidores correm para a segurança e ela sempre se dá através da moeda norte-americana. E seguindo o compasso em que temos aí o enlace entre economia e política, pelo portal Terra, o principal destaque é que as contas do governo fecharam no pior número para o mês de agosto da série histórica, ou seja, um déficit primário de mais de R$ 96 bilhões para o mês de agosto, que é o maior índice desde que os números começaram a ser contados no ano de 1997 e o resultado reúne contas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central. E segundo o portal da Agência Brasil, o déficit primário do governo central atinge R$ 96,1 bilhões em agosto. A retração econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus fez o governo central, Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social encerrar agosto com um déficit primário de R$ 96,096 bilhões. Apesar de ser o pior desempenho registrado para o mês desde o início da série histórica, em 1997, o resultado veio melhor que o estimado pelo mercado. E informações agora para o dia a dia. A Petrobras anunciou no dia de ontem aumentos tanto no preço da gasolina quanto no óleo diesel nas suas refinarias. A gasolina subirá 3% e o diesel, quer dizer, a gasolina subirá 5% e o diesel 3% a partir de hoje. No caso da gasolina, é o segundo aumento seguido após o reajuste de 4% na semana passada. E a Petrobras defende que o valor dos combustíveis nas refinarias acompanha a paridade de importação, influenciada por fatores de preços externos. E segundo o portal G1, o IGPM, índice que corrige o aluguel, dispara para 4,34% em setembro. O índice geral de preços de mercado, o IGPM, teve alta de 4,34% em setembro, contra um avanço de 2,74% em agosto, informou a Fundação Getúlio Vargas. Com esse resultado, o índice, que já acumula alta de 14,4% no ano e de 17,94% em 12 meses, bem acima do índice de inflação oficial do país. Em setembro de 2019, o índice havia caído 0,01% e acumulava alta de 3,37% em 12 meses. E seguem informações sobre a nova modalidade de pagamentos lançada pelo Banco Central. O PIX, esse novo meio de pagamento, vai desafiar a indústria de cartões, de maquininhas e também os grandes bancos. Isso porque ele tem aí a vocação de substituir tanto os cartões de crédito fixos quanto os boletos bancários. Para o consumidor, existirão aí isenções de cobrança e nas transferências de recurso. E isso tudo traz um novo desafio para as instituições se adaptarem a essa nova tecnologia. Quem é consumidor tanto de cartões de crédito quanto filiado a instituições financeiras já começa a receber os pedidos de cadastro junto a essa nova modalidade de pagamento. E nesse momento, a chamada externa para ela, Monalize Canalha ao vivo das ruas de Nova Prata, nos contando como está o movimento, como está a temperatura na rua e também falando as nossas matérias do nosso núcleo próprio de jornalismo. Bom dia, Monalize. Bom dia, Matheus. O que vocês nos trazem nessa manhã? Bom dia, Tiago. Bom dia, Beto. Olá a todos os telespectadores do Conecta News aqui na Conecta TV. Então, hoje, último dia do mês de setembro, né? Essa quarta-feira que está com o tempo nublado, mas ainda você consegue sair com a sua manga curta. Não esquece de levar o casaco que provavelmente teremos chuvas no decorrer do dia. O movimento, como a gente percebe aqui na Plastina de Araújo, continua como todos os dias. E agora a gente traz as informações do nosso núcleo próprio de jornalismo. Hoje, dia 30, é dia do jornaleiro. A gente aproveita a oportunidade e parabeniza a todos que têm essa profissão de jornaleiro. E para falar sobre o assunto, a gente foi até o município de Nova Baçã e conversou com Jurandir Pedroso. Ele que conta um pouco sobre a sua história, como iniciou e um pouco também da sua rotina com essa profissão. Além disso, temos uma reportagem muito bacana do turismo aqui do município de Nova Prata sobre a Cabanha Coroados. Um local tipicamente gaúcho, né? Que traz para a gente esse apanhado da nossa tradição, da nossa cultura. Além disso, hoje é dia do churrasqueiro. E para falar sobre o assunto, conversaremos com o Antoninho Stella. Ele que é aqui do município de Nova Prata. E que, com certeza, você já foi em alguma festa que foi ele o cara que assou ou que coordenou a equipe dos churrasqueiros. Por hoje é isso. Beto e Tiago, a gente retorna com vocês. Lembrando sempre que esse link externo tem apoio de Kiron, Centro Cultural. Muito obrigado, Monalize, pelas informações. Aguardaremos o seu retorno. E, na sequência, a partir das 9 horas, a gente vincula para você as principais matérias que vão adornar o nosso jornal no dia de hoje. Beto, o segmento na economia. Isso mesmo, Tiago. Agora são 8 horas e 14 minutos. Segundo o portal da CNN Brasil, o Google oferece consultoria grátis para profissionais em transição e empresários. Começou ontem, terça-feira, dia 29, o programa de mentoria do Google, que neste ano acontece pela internet. Em duas modalidades, o projeto traz consultoria para profissionais em transição de carreira e empresários que queiram orientação nos negócios sem cobrar nada por isso. E uma outra informação que parte diretamente do Banco Central e nos chega através do portal CNN. A instituição brasileira que regula todos os bancos brasileiros quer abrir ainda mais a possibilidade para os chamados Open Banks, ou seja, aqueles bancos que compartilham os dados dos clientes e prestam serviços a uma margem mais barata de custos, né? E o Open Bank é o Banco Central dando plataformas para o sistema privado se desenvolver. Cabe à sociedade e os agentes promoverem esta transformação, disse o superintendente do Banco Central, que quer aumentar o alcance desse tipo de modalidade de instituição financeira. Segundo o portal da CNN Brasil, o IRB vai emitir até 900 milhões de reais em debêntures de olho no reenquadramento. O Conselho de Administração de Reciculador IRB Brasil, IRB3, aprovou uma primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis, no valor de 900 milhões de reais, para ajudar a empresa a se reenquadrar nos critérios de cobertura de provisões e margens de liquidez definidos pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, e pelo Conselho Monetário Nacional, CMN. A emissão será feita em duas séries, afirmou a empresa em comunicado ao mercado na noite de segunda-feira, acrescentando que parte dos recursos será usado para fortalecer a estrutura de capital da companhia. E agora saindo um pouco desse cenário macroeconômico das grandes companhias e das transações do mercado financeiro e vindo para cá, para a nossa realidade, onde o auxílio emergencial faz muita diferença na vida das pessoas comuns. E a notícia que vem pelo portal UOL é que mais de 492 mil pessoas foram beneficiadas na nova rodada de cadastramento do auxílio emergencial e passarão a receber a sua primeira parcela de 600 reais. Isso se devia ao fato de pessoas que tentaram se cadastrar na plataforma e não recebiam os valores por algum tipo de inconsistência. No dia de ontem, o presidente da Caixa Econômica informou que após as análises e rodagens feitas pela Dataprev, esse novo número de beneficiários passará a constar nos cadastros do auxílio emergencial, que já beneficiou mais de 67 milhões de brasileiros. E ainda falando sobre o seguro emergencial, segundo o portal UOL, com regras mais rígidas, 5,7 milhões deixarão de receber o auxílio. O secretário-executivo do Ministério da Cidadania, Antônio Barreto, afirmou ontem, terça-feira, que 5,7 milhões de beneficiários do auxílio emergencial de 600 reais não terão direito ao auxílio de 300 reais. No início de setembro, o governo federal confirmou o chamado auxílio emergencial residual, que são no máximo 4 parcelas no valor reduzido para 300 reais cada. Os critérios para se ter direito a essas parcelas são mais duros do que os das 5 primeiras, as de 600 reais cada. E olha o tamanho do impacto da importância do auxílio emergencial. Em pesquisa realizada pelo IPEA e divulgada pelo portal G1, aponta que mais de 4,2 milhões de lares brasileiros, a sua maioria nos estados do Nordeste, o auxílio emergencial foi a única fonte de renda durante todo o mês de agosto. E a proporção é que mais ou menos a renda domiciliar dessas localidades foi fundamental o recebimento das parcelas do auxílio do governo federal. E se não tivesse o auxílio, Beto, qual seria o destino dessas 4,2 milhões de famílias brasileiras? E mesmo assim ele vai acabar, né Tiago? Ele vai acabar. Tudo que é bom se termina, assim diria o velho ditado. E segundo o portal Congresso em Foco, falando agora sobre loterias, a Super 7 dá a aumentar em 1 bilhão de reais a arrecadação das loterias da Caixa para o Social. O Super 7, a nova modalidade da aposta das loterias da Caixa Econômica Federal, terá o primeiro sorteio realizado na sexta-feira, dia 2. A estimativa é que o produto represente um acréscimo de aproximadamente 1 bilhão de reais por ano na arrecadação, aumentando o percentual de recursos das loterias federais destinados a programas sociais operacionais operacionizados pelo banco público. E atualmente cerca de 40% da arrecadação das loterias da Caixa vão para as ações das áreas da educação, saúde, seguridade social, esporte, cultura e segurança pública. E agora as informações da agricultura para você, a pecuária e o campo, em algumas notícias e os principais índices. E começamos pelo portal Notícias Agrícolas, que traz a informação que a Arroba do Boi no estado de São Paulo atinge os R$ 260,00 e tem fôlego para subir ainda mais. Isso porque a oferta de animais confinados pode aumentar no mês de outubro, mas não será suficiente para atender as demandas de crescimento de acordo com analistas. Beto Guidini, é muito complicado de entender esse país, né? Exatamente. E falando ainda sobre agricultura, pelo portal Notícias Agrícolas, o milho sobe no Brasil ontem, terça-feira, mas a chuva no sul limita o mercado. A terça-feira, ontem, em 29, chega o final com preços do milho mais altos do mercado físico brasileiro. Em levantamento realizado pela equipe de Notícias Agrícolas, não foram percebidas desvalorizações em nenhuma das praças. Já as valorizações apareceram em Pato Branco, no Paraná, em Marechal Cândido Rondon, também no Paraná, São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, também em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e também em Londrina, no Paraná, Sefeilândia, também no Paraná, Luiz Eduardo Bagalhães, na Bahia, e aos preços de até de R$ 49,00. E Beto, essa informação que é importante para o produtor ficar sabendo e para, enfim, conhecimento geral. O Ministério da Agricultura identificou pelo menos 36 espécies diferentes de sementes recebidas através de compras da internet. O governo alerta que os pacotes não devem serem abertos ou descartados no lixo, a fim de evitar o contato das sementes com o solo, o que pode causar prejuízos ao meio ambiente e também para as áreas agrícolas. Esse assunto, Beto, é tecnicamente novo, até agora não se falava dessa circunstância, e nós noticiamos para você em primeira mão logo que a situação começou a se desencadear a partir do estado de Santa Catarina. O fato é que já se fala em bioterrorismo, o que isso quer dizer? Muita gente pode ter descartado as suas sementes ou até mesmo plantado. Isso gera com que espécies exóticas apareçam no nosso bioma e como elas não têm nenhuma adaptação natural ou, enfim, não se desenvolvem da mesma forma que a flora local se desenvolve, isso pode acabar gerando desequilíbrios ecológicos tanto para a flora quanto para a fauna. Afinal, não sabemos se essas sementes são portadoras, por exemplo, Beto, de plantas que podem conter alguma toxina, alguma forma de prejudicar de forma bastante venaz aí a nossa realidade. Eu acompanhei algumas reportagens sobre o assunto e uma família no Paraná fez o plantio em um vaso de uma desses pacotes de sementes. A planta não pôde ser identificada pela família de agricultores e produziu uma espécie muito parecida com uma suculenta, uma trepadeira, por assim dizer, sem nenhuma finalidade. Agora, o fato curioso que fica é por que essas sementes foram enviadas, de onde elas vieram e qual a finalidade dessa situação bastante incógnita que nós temos. E agora vamos para as notícias do câmbio. Já para o preço da carne, a roupa do boi máximo. R$ 244,50. Mínimo, R$ 237,50. Pela roupa da vaca máximo, R$ 233,50. E mínimo, R$ 231,50. E as informações das cotações do mercado financeiro. Ibovespa fechou em queda de 1,15% abaixo dos 94 mil pontos. Dow Jones queda de 0,48 e Nasdaq queda de 0,29. Nesse momento, todas as bolsas europeias operam em queda livre. E as informações que vem dos mercados que já encerraram. Nikkei no Japão queda de 1,50 e o índice Xangai queda de 0,20. Os mercados bastante em baixa nessa semana de um modo geral. E aproveito para mandar um abraço para o Atie Fracaro, que está em Brasília nesse momento, nos mandando a saudação. O João Luiz da Costa, de Guabiju. Um abraço para o seu João. E todos os demais telespectadores que nos acompanham. Agora, 8 horas e 24 minutos. E nós seguimos agora com as notícias do mundo. E começamos pelo portal CNN Brasil. Abre aspas. Vacina, segura e eficaz só em meados de 2021. Fecha aspas. Diz vice-diretora-geral da Organização Mundial da Saúde. Em entrevista à doutora Mariângela Simão, vice-diretora-geral da área de medicamentos, vacinas e produtos farmacêuticos da OMS, a Organização Mundial da Saúde, afirmou ontem, terça-feira, que uma vacina segura e eficaz contra a Covid-19 só deve ficar disponível em meados do ano que vem e será escassa. E diz ela, ter uma vacina é uma das grandes esperanças do mundo. Nenhum dos nove candidatos de vacina que estão em fase 3 terminaram os estudos. Talvez um dos que terminaram até o final do ano, mas isso ainda não é certeza, afirmou ela. E uma informação aí sobre a questão da campanha norte-americana. Joe Biden divulga os dados de imposto de renda de 2019 e peça que Donald Trump faça o mesmo. Isso porque iniciou uma polêmica no começo da semana a partir de informações publicadas nas mídias de que Donald Trump não recolhia imposto de renda ou declarava valores muito abaixo. Enfim, situação que vai se desencadeando agora na campanha norte-americana. E segundo o debate que teve ontem, pelo portal CNN Brasil, os seis grandes temas que iam mover o debate entre Trump e Biden. Segundo o presidente Donald Trump e o ex-vice-presidente Joe Biden, se enfrentaram na terça-feira em primeiro debate na eleição americana. E segundo o debate da noite, seria dividido em seis segmentos em 15 minutos cada. A cada segmento seria o histórico de cada um, a Corte Suprema, a Covid-19, a economia, raça e violência nas cidades, a integridade de processo eleitoral. Essas seriam os dados principais das informações durante o debate. Exatamente. A gente no finalzinho do programa traz as principais informações que repercutiram na madrugada. E agora uma informação que vem diretamente da Califórnia. Uma famosa vinícola do estado, aí da costa leste dos Estados Unidos, acabou aí sendo tomada pelas chamas e foi devorada por um incêndio. Após 41 anos de atividade, a famosa vinícola Chateau-Bossel, em Napa Valley, que é tradicional produtor de vinhos norte-americanos, foi completamente destruída pelos incêndios no último domingo, de acordo com a CNN. Segundo o portal da CNN Brasil, a empresa australiana diz que spray nasal conteve a Covid-19 em testes com animais. A empresa australiana de biotecnologia Enerrespiratory afirmou, na segunda-feira, dia 28, que um spray nasal em desenvolvimento para melhorar o sistema imunológico humano, para combater resfriado comum e a gripe, reduziu significativamente a progressão do novo coronavírus em um estudo recente em animais. Um estudo em furões mostrou que o produto batizado de INA051, que poderia ser usado como complemento de vacinas, reduziu os níveis de vírus causador da Covid-19, e até 96%, disse a empresa. E o estudo foi liberado pela agência governamental britânica Public Health England. Muito bem, encerrando este primeiro bloco e mandando um alô para o Evandro Koukowski Jr., que está ligado com nós. Nós voltamos já. Agora, 8 horas e 28 minutos. Conecta News, conecta mais o WebTV, conectando você. Basinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Basinato Odontologia. Construindo novos sorrisos. O seu crescimento, a sua estabilidade e a sua credibilidade começam com um primeiro passo. Na Quirom, você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior, Cruzeiro do Sul. Quirom Centro Cultural. Presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. Você curte conspirações? Na quinta que vem, dia 1º de outubro, a gente vai ter um convidado especial. Ele que é fotógrafo, músico e é o produtor do site Verdade Mundial. Dentro de outras coisas, ele vai contar sobre as fotografias que ele tirou das celebridades e sobre as conspirações do mundo. Ele é Tom Miller, vai estar nesse sofá. Na quinta que vem, aqui na Conecta Mais, bem-night, a partir das 9 horas. Dom Antônio, em pório de carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, Ti. Fogo Graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821. Próximo ao posto Rota 470. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos. Peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. A Tana Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios. Balanceamento. O mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tana Roda. O autocenter mais completo da região. Esse é o Expresso Meio Dia. De segunda a sexta. Trazendo informação e atualização para o seu almoço. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros. Além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. A Ludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro. para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus. Com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos, às 8 horas da manhã. Apoio, Basalto Santo Antônio. Funerária, Tec Giovanni. J.R. Bombardelli. Unimed Vale das Santas. Retornando ao vivo para você, nesse bloco do Conecta News, que falaremos da política e da atualidade, contando sempre com o apoio dos nossos patrocinadores. Está na Roda Pneus, o autocentro mais completo da região. GB Vidros, há 15 anos no mercado. Dom Antônio, Empório de Carne. Preto Veículos, representante Chevrolet. Pazinato, odontologia integrada. Quiron, centro cultural. Paludo Pneus, agente autorizado. Vipal. Adilnet, Telecom e Unimed. Vale das Antas. Que trazem agora as notícias para você. Agora, 8 horas e 34 minutos. Mas a previsão do tempo, a previsão do tempo para esta quarta-feira, será de chuva aqui em Nova Prata. A temperatura tende a ficar entre os 20 e 29 graus. Já amanhã, a temperatura pode chegar aos 33 graus aqui durante a tarde. Agora, está fazendo 21 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as informações agora pela parte da política. E pelo portal G1, Bolsonaro sanciona a lei com pena maior de até 5 anos para maus-tratos contra gatos e cães. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, sancionou ontem, terça-feira, dia 29, sem vetos, a lei que estabelece penas de 2 a 5 anos de reclusão para quem praticar atos de abuso, maus-tratos ou violência contra cães e gatos. A lei foi assinada em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença de ministros e de animais de estimação. E agora, o texto segue para publicação no Diário Oficial da União. E o texto também prevê multa e proibição da guarda para quem praticar os atos contra esses animais. Avanço dos direitos dos animais, nesse caso, os domésticos, né, para prevenir os maus-tratos, uma lei muito comemorada pelas organizações de defesa dos animais. E agora a gente segue avançando, falando sobre o presidente, pelo jornal Correio Brasiliense. Ele nega que a renda cidadã seja uma medida eleitoreira. Em uma publicação no Facebook, ele repetiu que o auxílio emergencial pago aos trabalhadores informais não pode ser para sempre e que o governo trabalha para se antecipar aos problemas sociais. Ele rebateu as críticas de que a renda cidadã seria uma das alavancas mirando o ano de 2022 e sua possível reeleição. Ele disse que, no momento, precisa se preocupar com a continuidade do bem-estar dos brasileiros de baixa renda. Em segundo o portal CNN Brasil, Bolsonaro reclama de reação do mercado e pede sugestão para a renda cidadã. Depois da reação negativa do mercado financeiro às propostas do governo para financiar um novo programa de transferência de renda, o presidente Jair Bolsonaro reclamou hoje, quarta-feira, que precisa de sugestões e não de críticas e alertou que o agravamento da crise econômica abre aspas, todo mundo vai mal, fecha aspas, inclusive o mercado financeiro. E ele quis dizer que as reclamações de Bolsonaro vieram depois de uma reação negativa de mercados com queda da Bolsa, aumento do dólar e dos juros futuros. O anúncio das alternativas analisadas pelo governo para financiar a renda cidadã, programa que deve ampliar o Bolsa Família. E uma informação agora que foi analisada por entidades que trabalham no âmbito da educação e reproduzida pelo portal G1. Retirar o dinheiro da educação básica através dos precatórios para financiar o renda cidadã é inconcebível e contraditório na opinião dessas entidades. Para dirigentes municipais da educação, a proposta coloca em risco a oferta de ensino de qualidade. Secretários estaduais dizem ver a falta de compromisso com o país. Essa proposta ainda causa bastante polêmica e ela está vinculada ao fato de pegar o valor que está aportado para os pagamentos dos precatórios do Fundo da Educação Básica e redirecionar essa renda para o financiamento do programa social Renda Cidadã. Ainda muita água vai passar por baixo dessa ponte antes dessa proposta se tornar concreta. E tem mais uma crítica aqui, segundo o portal G1, sobre o Renda Cidadã. O relator diz que usar verba de precatórios para financiar o renda cidadã não é calote. O cidador Márcio Bittar, do MDB do Acre, relator da proposta de emenda à Constituição, a PEC emergencial, disse em entrevista na terça-feira que usar a verba do pagamento de precatórios para financiar o programa social Renda Cidadã não é calote. Precatórios são divididos do governo nas já reconhecidas pela Justiça. No projeto de orçamento para 2021, o governo reservou R$ 55 bilhões para saudar esses débitos. E na segunda-feira, dia 28, o presidente Jair Bolsonaro e aliados informaram que parte do valor será usado como fonte para o Renda Cidadã. E a informação que a gente recebe sobre aí o possível bookmaker para ver quem será o novo ministro do STF. Parece que isso já tem data para acontecer. De acordo com reportagem do Correio do Povo, o presidente Jair Bolsonaro disse que apenas anunciará o seu nome indicado após a publicação no Diário Oficial da Aposentadoria Oficial de Celso de Mello, que deve ocorrer no dia 13 de outubro. E os nomes cotados aí de acordo com as especulações é o ministro Jorge Oliveira em primeiro lugar e o ministro André Mendonça em segundo lugar. Basta saber agora se isso vai se concretizar. Em segundo o portal Correio do Povo, Edson Fachin nega pedido de Witzel contra afastamento de cargo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF Edson Fachin, negou a habeas corpus, impetrado pela defesa do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, contra a decisão que o tirou temporariamente do cargo. Os advogados de Witzel alegavam que a determinação do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, foi ilegal por ter sido feita antes do recebimento da denúncia, sem o direito a contraditório e sem indicação de qual ato concreto o governador teria praticado. E a informação que vem também do portal Correio do Povo, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público pró-sociedade, ingressaram com uma representação junto à Procuradoria-Geral da República, pedindo que Augusto Aras abra um inquérito contra o presidente do Senado, Dalvi Alcolumbre, por supostos crimes de prevaricação em pedidos encaminhados para impeachment dos ministros do STF. E a associação, que é concebida aí de acordo com a reportagem do Correio do Povo, por promotores e procuradores, ditos, abre aspas, linha dura, fecha aspas, enviou ontem esta representação, pedindo uma investigação formal contra Dalvi Alcolumbre, presidente do Senado, por essa situação de muitos pedidos de impeachment contra os ministros do STF terem sido encaminhados à casa e nenhum ter sido analisado com a devida vênia de acordo com a associação. Em segundo portal da CNN Brasil, para Ricardo Salles, revogação de portarias reduz burocracia. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defendeu a revogação de resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente que previam a delimitação de áreas de proteção ambiental. Segundo ele, à medida que tira a proteção legal, há o Código Florestal, a Lei da Mata Atlântica, as normas de licenciamento ambiental para regrar essas questões. O fim da resolução não deixou um vácuo legislativo de Salles em entrevista. E também, segundo o ministro, ainda redefendeu o uso econômico da terra como uma maneira de preservar a natureza. Abre aspas, para cuidar do meio ambiente é preciso entender os mecanismos econômicos para obter a prosperidade. Muitas vezes, a burocracia legislativa faz com que as pessoas saiam destas áreas de proteção porque não conseguem explorá-las economicamente. Fecha aspas. Agora um fato curioso, os incêndios no Pantanal que se alastram, mas em Brasília também tem fogo tomando conta da mata, só que dessa vez foi muito próximo ao Palácio do Jaburu, em Brasília, a sede oficial do vice-presidente da República. Um incêndio na área de mata próximo ao Palácio do Jaburu e os bombeiros do Distrito Federal foram acionados e controlaram as chamas. Em segundo o portal da CNN Brasil, a Polícia Federal destrói maquinário usado em garimpo ilegal em terras indígenas no Pará. A Polícia Federal concluiu na segunda-feira a segunda fase de Operação Bezerro de Ouro que combate o garimpo ilegal de ouro na terra indígena Munducuru. A ação foi realizada em Santarém, no oeste do Pará. Trinta policiais, incluindo os grupos especiais do Comando de Operação Estáticas, o COTE, e do Comando de Aviação Operacional, o CAOP, a Força Aérea Brasileira e o Exército participaram da operação, que contou ainda com equipes do IBAMA em fiscalizações no interior da terra indígena. Os trabalhos na região duraram quatro dias, utilizando helicópteros e três áreas de garimpo mapeados dentro da terra indígena, onde foram inutilizados 20 máquinas de garimpo entre pás, carregadeiras e tratores. E essas ações são sempre bastante questionadas, né, de por que elas ocorrem dessa forma? Agora sim. Ah tá. Essas ações são bastante... Pode ser. Segundo o Portal G1, a Polícia Federal faz buscas contra Helder Barbalho e prende secretários do governador em operação contra supostos desvios de recursos da saúde. O governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, foi alvo de buscas da Polícia Federal em operação que investiga supostos desvios em contratos para a gestão de hospitais do Estado. Dois secretários e um assessor do governador foram presos. E, em segundo a Polícia Federal, a investigação batizada de SOS, mira 12 contratos firmados entre o governo do Pará e organizações sociais para a administração de hospitais públicos do Estado. Inclusive, os hospitais de campanha criados por conta da pandemia do coronavírus. Exatamente. Agora sim, tive um problema no áudio, já regulamos. Voltando pra você, mais uma investigação da Polícia Federal desencadeada a partir do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e mais um governador na mira dos sistemas de justiça, dessa vez, Hélder Barbalho, no Pará. E, de acordo com o ministro do STJ, que autorizou as operações da polícia que foram realizadas no dia de ontem, Hélder Barbalho, o governador do Estado do Pará, era aí responsável por uma empreitada criminosa na saúde e teve uma atuação essencial, conforme, reproduzido pelo portal G1. Ele foi alvo de mandado de busca e apreensão nessa operação que apura esses desvios na área da saúde. A assessoria do governador não se manifestou sobre as acusações. E, segundo o portal Notícias do UOL, o TJ de São Paulo condena a RENG a pagar R$ 5 mil por chamar reitor da Unicamp de FDP. O TJ, a Justiça de São Paulo, condenou o empresário Luciano RENG em proprietário das lojas Havan, a indenizar o reitor da Unicamp, Marcelo Knobel. O famoso de seus termos verde e amarela, empresário bolsonarista, chamou Knobel de reitor de FDP, em uma postagem na internet no dia 29 de julho de 2019. E chamar qualquer pessoa de FDP é uma conduta reprovável, que ninguém aceita com tranquilidade, afirmou o desembargador Moreira de Carvalho. E também ele disse que ninguém se sente bem em ser chamado disso. E chateia, aborrece e ofende. O TJ está reduzindo, no entanto, a indenização estabelecida em primeira instância em R$ 20,9 mil para R$ 5 mil. E os desembargadores revogaram também a obrigação de Heng passa uma retratação em suas redes sociais. Muito bem, Luciano Heng, que ultimamente não tem se envolvido mais em muitas polêmicas e discussões políticas nas redes sociais. Ele tem, acho que, baixado o tom nos últimos meses que não tem sido mais notícia com aquela postura ativa que ele sempre detinha. Deve ter mudado algumas concepções. E encerrando o bloco da política, uma informação interessante de dados estatísticos e vem através do portal G1. Mais de 100 cidades devem contar com apenas um candidato a prefeito, ou seja, um candidato único na disputa desse ano. Os municípios geralmente são pouco populosos e tem até 25 mil eleitores. Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná tem o maior número de cidades com um único candidato. Basta apenas um voto para o candidato ser eleito. Ao todo são 107 municípios e tu sabia, Beto, que o líder nesse segmento, o estado que mais detém cidades com candidato único é o Rio Grande do Sul com 33 municípios. E o portal G1 destaca aí alguns municípios do estado. O Chuí, Veranópolis, nossa vizinha, Catuípe, Entrejuiz, Tupanandi, Segredo, Morro Reuter, Gaurama. E nós temos exemplos aqui na região como Protásio Alves e Guabiju também que contam com um candidato só, chapa única ou consenso. Existem aí essas duas situações, mas o fato é que um número elevado de municípios com apenas um candidato. Eu não sabia que era o Rio Grande do Sul em primeiro lugar. Exatamente. Obrigado pela sua informação. E agora nós vamos para as notícias da atualidade. Começamos pelo portal na telinha. O Pai de Santo consegue primeira vitória bilionária, eu disse bilionária, contra o Netflix e o Porta dos Fundos. O processo que o Pai de Santo, Babalorixá, Alexandre Montecrat, move contra a produtora do programa Porta dos Fundos e a Netflix, teve a primeira decisão nesta semana. A juíza Gonzana Simel Rangel, da 26ª Vara Cível do Rio de Janeiro, determinou a isenção de custos processuais de um banda Ilê A.C. Ofá de Prata em favor de seu representante. O processo contra o serviço de streaming é de R$ 1 bilhão de reais pelo especial à primeira tentação de Cristo, título do fim de 2019, que, de acordo com a ação movida, é infame e satiriza símbolos sagrados do cristianismo. É, e de acordo com os advogados do Pai de Santo, que representa a isenção das custas, garante um livre acesso à justiça. Agora que o valor é elevado, e esse especial do Porta dos Fundos deu o que falar no final do ano passado, foi judicializado, teve atentado contra a sede da produtora, e agora mais este ajuizamento de uma ação bilionária contra a Netflix e a produtora, e eles dizem que esse ano vão fazer um novo especial polêmico, Beto. É, e segundo o portal CNN Brasil, contra racismo, o grupo Boticário abandona o Black Friday, mas terá o Beauty Week. Segundo uma das mais emblemáticas datas de promoções do varejo ao Black Friday, tem ajudado inúmeras empresas a engordar o faturamento no final do ano. Não é à toa que em 2019 o varejo online brasileiro faturou 3,2 bilhões de reais segundo a Nielsen, motivador certo para o grupo Boticário, que por meio de um pronunciamento em sua rede social, Arthur Gradbaum, declarou, abre aspas, a empresa não fará mais parte da Black Friday. Motivo, não há nenhum dado científico que comprove o termo que não se relaciona a questão da escravatura. Inclusive, então, disse que não deixará as marcas o grupo fora da época, porém, a empresa lançará o Birof Week, um dos que dá descontos de produtos da campanha do mesmo período que a Black Friday. Muito bem, a gente troca um termo em inglês por outro, mas não dá para dizer que em toda essa circunstância de Black Lives Matter, por exemplo, que foram as campanhas aí a partir de tantos casos de racismo denunciados nesse ano, não esteja de todo errado a iniciativa do Departamento de Marketing do Boticário que tem iniciativas bastante primárias aí, nesse sentido, eles atuam sempre antes dos demais segmentos. Teve algumas propagandas, se eu não me engano, do Dia dos Pais que causou também um certo furor e polêmica. E nós seguimos aí com as informações da atualidade. Essa é bastante curiosa, né? Aqui no Sul, principalmente no interior, as ovelhas são animais triviais do dia a dia, mas na praia de Ipanema faz um sucesso. Isso porque, Beto Guidini, Evilásio Carneiro, né? Com a redundância do nome, ele resolveu adotar uma ovelha como animal de estimação. E se o Douglas baixar um pouquinho a tela para nós, vocês vão ver ele caminhando pela praia com a Rebeca. É a sua ovelha de estimação que ele cria dentro do apartamento. ele adotou em uma fazenda no interior do Rio de Janeiro e resolveu colocar aí a ovelha como seu animal de estimação. Curioso, né, Beto? Muito curioso. Uma ovelha dentro de um apartamento. Dentro de um apartamento. Dentro de um apartamento. E segundo o NSC, total, uma mulher indenizada após ganhar fama, abre aspas, de louca dos gatos, fecha aspas, em Santa Catarina, decide justiça. Uma protetora de animais de Itapema, no litoral norte do estado, será indenizada em R$ 119,1 mil por danos morais e materiais após ou abrigar gatos doentes e abandonados provisoriamente a pedido da vigilância sanitária do município. O caso ocorreu em 2012. A mulher que não tinha lugar apropriado para cuidar dos bichos, chegou a ter 150 gatos de uma só vez dentro da própria casa. E segundo a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ela passou por dificuldades financeiras e teve problemas de saúde por sofrer de todas as vezes que os bichinhos morriam. E a protetora de animais chegou a ser chamada de louca e acumuladora de gatos. O fato também causou desentendimentos entre os vizinhos. Sem dúvida nenhuma, 150 gatos é um monte de gato em casa, né? Enfim, situações corriqueiras que acabam vindo ao judiciário e a justiça tem que decidir quem está certo e quem está errado. E agora para você que é fã do cinema, está vindo aí os filmes mais aguardados, as sequências mais aguardadas. De acordo com James Cameron pelo portal CNN, Avatar 2 está finalizado e pronto. E Avatar 3 está em fase final de produção e uma conversa virtual. Um dos mais celebrados diretores daí de Hollywood responsável por eventos como Titanic e Avatar 1 garantiu que as sequências aí dos filmes os navios azulões do planeta distante e toda aquela história e aquela produção que foi feita ao redor terão as suas sequências garantidas e prometem lotar as bilheterias assim que os cinemas forem reativados também temos este porém antes da chegada destes novos filmes. Aliás né Beto em 2021 quiçá que a normalidade retorne ao seu normal teremos uma demanda reprimida de lançamento de filme no cinema que baterá todos os recordes acho que dia por dia teremos novos lançamentos aí nas principais salas de cinema incluindo aqui em Nova Prata nossa sala de cinema já está fechada desde o começo da pandemia e quem está com saudade de curtir um filme uma pipoca tomara que logo logo possa retomar a essa circunstância isso mesmo isso aí vai ser um um filme atrás do outro né Thiago e segundo uma notícia curiosa agora segundo o portal UOL sem emprego um casal usa 10 mil garrafas de vidro para construir casa no Paraná a necessidade de ter um cantinho próprio fez o casal Dóris Dias de 47 anos e Robson Lopes de 49 usar a criatividade para realizar o sonho de possuir o próprio lar para morar em apenas 5 meses eles reciclaram mais de 10 mil garrafas de vidro 600 ml usando-os para erguer as paredes do imóvel em Foz de Iguaçu no Paraná a construção em comum iniciou em abril deste ano depois de 6 meses de casado Robson perdeu o emprego de repositor de um supermercado e Dóris se afastou do trabalho de educadora social por problemas de saúde e ainda não conseguiu o auxílio do INSS o Instituto Nacional de Seguridade Social muito bem encerrando este bloco de política e atualidade na sequência o esporte uma matéria especial para você e também as notícias do estado do Rio Grande do Sul os resultados da dupla Grenal no próximo bloco agora 8 horas 56 minutos Conecta News Conecta Mais Web TV Voltamos já A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet para ir além do conforto segurança e tecnologia Nas concessionárias Preto você encontra também seminovos peças para carros e acessórios originais Preto Veículos Paludo Pneus Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000 Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus com foco e respeito ao transportador Paludo Pneus A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros além de contar com linha de janelas persianas telas e telhados sempre atentos a novas tecnologias nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação GB Vidros Dom Antônio é empório de carne O teu momento em casa precisa ter qualidade Trabalhamos com cortes especiais nobres e de procedência Tudo para o teu assado tu encontra aqui Te esperamos Fogo Graúdo Assado e Milonga Buarque de Macedo 2821 próximo ao Posto Rota 470 Basinato Odontologia tratamentos eficientes e rápidos em um só local atendimento especial a crianças jovens e adultos além de outros serviços contamos com a tecnologia do Aitero que digitaliza a arcada e simula sua correção Basinato Odontologia construindo novos sorrisos Esse é o Expresso Meio Dia de segunda a sexta trazendo informação e atualização para o seu almoço A Tana Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus oferecendo também baterias paletas geometria 3D suspensão e freios balanceamento o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro Tana Roda o Auto Center mais completo da região O seu crescimento a sua estabilidade a sua credibilidade começam com um primeiro passo Na Quirum você encontra cursos de idiomas intercâmbios reforço escolar ginástica do cérebro ensino superior cruzeiro do sul Quirum Centro Cultural presente em toda a região porque o seu desenvolvimento nos move E no dia 5 de outubro o nosso encontro acontece com a pauta eleições 2020 Para falar sobre o assunto nós vamos receber Suzy Fernandes chefe do cartório eleitoral Leonardo dos Santos Rossi promotor eleitoral e Carlos Quester juiz eleitoral A pauta é das mais interessantes Espero vocês Retornando ao vivo para você nesse dia 30 de setembro de 2020 contando sempre com o apoio dos nossos patrocinadores está na roda Pneus Auto Center mais completo da nossa região Pazinato Odontologia Integrada GB Vidros há 15 anos no mercado Dom Antônio Empório de Carne Preto Veículos Representante Chevrolet Quirum Centro Cultural Paludo Pneus Agente Autorizado Vipal Adilnet Telecom e Unimed Vale das Antas que agora trazem o esporte uma matéria especial e também as informações do estado do Rio Grande do Sul Agora 9 horas 2 minutos E as nossas informações sobre a previsão do tempo A quarta-feira será de chuva em Nova Prata A temperatura tende a ficar entre 20 e 29 graus Já para amanhã a temperatura pode chegar aos 33 graus durante a tarde Agora em Nova Prata está fazendo 22 graus E nós seguimos agora com as informações sobre esporte Começamos pelo seu time Começamos pelo Grêmio Segundo o portal Globo Esporte O Grêmio confirma a retomada e bate a Universidade Católica e se classifica às oitavas da Libertadores O Grêmio foi abre aspas mortal fecha aspas no segundo tempo e bateu Universidade Católica na quarta-feira o Arena por 2 a 0 O tricolor cresceu após a conversa do vestiário e aproveitou as chances criadas para definir logo o placar e administrou o resultado após sofrer na etapa inicial O resultado encaminhou a classificação gremista no grupo E da Libertadores e confirmou o bom momento da competição após vitória sobre o rival Inter na semana passada apesar da irregularidade do brasileiro Me parece assim que a imprensa diz Beto o Grêmio vinha perdendo 11 partidas consecutivas e segunda-feira a gente tinha uma crise preposta agora venceu ufa superamos a crise nossa que rápido que isso se faz o fato é que o Grêmio encaminhou a sua classificação com essas últimas duas vitórias e passando para a fase de grupos a tradição do tricolor pode pesar bastante na arrancada das oitavas de final da Taça Libertadores da América mas Beto Guidine eu quero que tu conte como é que foi o teu colorado ontem à noite mesmo assim eu vou ter que falar né Tiago segundo o portal Globo Esportes também com um a menos o Inter se segura como pose e arranca empate do América de Cali segundo ufa foi um sufoco com um jogador a menos durante quase todo o segundo tempo mas o Inter se segurou como pose com unhas e dentes para arrancar um empate de 0 a 0 do América de Cali na terça-feira no Pascoal do Guerreiro pela quinta rodada do grupo da Libertadores o ponto somado no solo colombiano tem sabor de conquista se a vida como visitante nas andanças pela América do Sul já não é fácil a do Inter ficou ainda mais difícil aos 12 segundos do segundo tempo com a expulsão de Leandro Fernandes exatamente se segurou mas o Inter está praticamente classificado ele que está ali na liderança do Grupo E já está com a vaga garantida e o segundo lugar está aí em disputa para ver se o Grêmio vai conseguir passar também mas os indicativos é que o Tricolor e o Colorado avançarão para as oitavas de final da Taça Libertadores e aí sim é quando começa a competição é a hora do mata-mata do jogo do bate-volta e aí é que a coisa pega fogo isso mesmo e segundo o portal Globo Esporte desumano declaração de Alisson sobre o calendário do futebol brasileiro revolta torcedores a declaração de Alisson em entrevista coletiva na tarde da segunda-feira véspera do confronto de Grêmio contra a Universidade Católica pela Libertadores não repercutiu bem entre os torcedores ao tratar o calendário do futebol brasileiro como desumano o atacante despertou a ira até mesmo de tricolores nas redes sociais na maioria das manifestações os internatos citam a dificuldade de trabalho e renda no país com cerca de 13 milhões de desempregados e ainda mais tempos de pandemia do coronavírus é Beto fica meio forçada a barra os jogadores que tem salários milionários que passam da casa dos 100, 200, 300 mil reais por mês quando pouco falar que é desumano ter um jogo a cada 3 dias fica meio esticada acorda um comentário desses né frente a este cenário que milhões de brasileiros estão passando desumano é ter que pagar 27, 28 reais num saco de arroz isso sim se torna desumano mas enfim não repercutiu bem a torcida ficou revoltada e Alisson acho que deve um pedido de desculpas ou pelo menos falar que a frase foi infeliz mas o que está feliz aqui hoje é o nosso bom dia para o nosso telespectador a dona Tere Cúnico que está ligada com nós a dona Bete Breciani Pedroso que está assistindo a dona Maria de Lourdes Pagnoncelli e a dona Neuza da Silva Bavaresco um bom dia para todas as senhoras que estão florindo o Conecta News nessa manhã e seguindo pelo esporte segundo o portal UOL o lateral brasileiro é detido na Espanha por agredir a esposa de jornal o lateral brasileiro Jonathan Silva que atua no Los Palmas emprestado pelo Almeria foi detido por agredir a mulher as informações são do jornal Canárias 7 das Ilhas Canárias região onde o clube está instalado o marca também o marca também repercutiu o caso e segundo o veículo jogador de 22 anos que chegou a Las Palmas na semana passada atacou a parceira após uma discussão que situação complicada isso nos países europeus dá uma complicação bastante grande fica preso e tudo mais enfim situações do esporte do dia a dia que a gente reproduz e falando sobre Fórmula 1 pelo portal UOL Esporte o chefe da equipe Ferrari tem o carro guinchado Beto e acabou virando alvo de brincadeiras a fase da Ferrari não é boa nem fora da pista porque o chefe da equipe italiana o senhor Mattia Binotto ficou parado com seu Alfa Romeo em uma estrada da Itália nos arredores de Maranello e o veículo precisou ser rebocado de guincho casa de ferreiro e espeto de pau né Beto isso mesmo e segundo o portal JCNE10 o presidente da OAB Felipe Santa Cruz defenderá Carol Solberg no STJD segundo essa informação você pode passar sim a Carol Solberg ela fez uma manifestação depois de um jogo de vôlei de praia da retomada contra o presidente Jair Bolsonaro e ela vai ser julgada pelo STJD porque atletas profissionais não podem se manifestar em público em competições com posturas políticas enfim ela vai passar por julgamento e quem fará a defesa será o presidente da OAB nacional Felipe Santa Cruz tecnicamente aí e reconhecidamente um opositor do presidente Jair Bolsonaro e segundo o portal motor esporte o jornal Hamilton pediu fortuna para renovar com Mercedes veja as cifras em meio as negociações de Lewis Hamilton com a Mercedes para permanecer ex-campeão do time alemão da Fórmula 1 o jornal britânico Daily Mail publicou que o piloto teria pedido um salário anual de 40 milhões de libras cerca de 292 milhões de reais por mais 3 anos de vínculo com a equipe o que renderia pouco mais de 875 milhões aos cofres do competidor no fim do contrato com as flechas de prata e olha só quem há muito tempo não aparecia nas notícias mas agora é fato também que a gente traz Mick Schumacher filho do heptacampeão Mikael Schumacher fará sua primeira participação em um treino livre pela equipe Alfa Romeo na UGP da Alemanha ele participará desta etapa da Fórmula 1 ele que é filho do heptacampeão ele tem 21 anos e vai participar desse grid pela equipe Alfa Romeo na primeira sessão de treinos Mikael Schumacher o heptacampeão esse sim encontra-se ainda em um estado bastante debilitado e as últimas informações que a gente recebeu é que ele se comunica através dos olhos após sofrer um acidente enquanto descia esquiando os Alpes europeus e ficou praticamente tetraplégico e agora 9 horas 11 minutos 30 de setembro hoje é dia do jornaleiro e por esse motivo a nossa equipe foi até o município de Nova Bassano conversar com Jurandir Pedroso e ele nos conta e também explica sobre sua rotina e sua profissão vamos conferir jornaleiro você já ouviu falar dessa profissão provavelmente você já deve ter encontrado algum jornaleiro entregando jornal na sua casa ou na casa dos seus vizinhos estima-se que essa profissão tenha cerca de 150 anos ou mais e hoje vamos falar com Jurandir Pedroso ele que é do município de Nova Bassano é jornaleiro e vai contar um pouco sobre a sua história 1999 por aí apareceu oportunidade e desistiu a pessoa que entregava jornal desistiu e vieram me convidar eu tinha recém-chegado para morar aqui né eu cheguei em 96 eu vim de de Porto Alegre na fama Juiz depois Juiz de 94 até 94 até 90 fim de ano de 96 ficamos por aí em 99 eu assumi o jornal aqui começou com Correio do Povo bastante jornal na época zero 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 era o segundo posto aí entrou o jornal do comércio o pioneiro essa turma toda eu tenho todos os quatro principais jornais da capital está aqui com o tempo foi diminuindo mas desde aquela época 20 anos vem uma lista aquela lista com o tempo a gente acaba botando tudo na cabeça colocando porque a cidade não é tão grande né então a gente vai decorando e descobrindo quando um desiste eu vou procurando assinante novo mas hoje está mais difícil por causa do avanço dos meios de comunicação né hoje é terceirizado nós começamos trabalhando direto por Correio antigamente era só o Correio depois eu peguei a zero hora hoje tem como é que chamam representantes né e acaba representando aqui um outro personagem que a central dele ele é em Casca ele tem o Norra Prata tem outro representante já e eu aqui estou representando essa cidade a Norra Bassano já há muito tempo né o Correio do Povo ele chega 4, 4 e meia 5 horas da manhã às vezes até mais cedo hoje a zero hora vem via lajeado passo fundo de passo fundo que vem pra cá o Correio vem direto de Porto Alegre o Jornal do Comércio e o Pioneiro vem de Caxias mas me parece que todos eles são emitidos em Porto Alegre eu comecei em 99 2000 porque na minha vida eu sou natural do Pará eu sou natural de Santarém do Pará eu vim em 71 em 70 eu já cheguei eu já sou um índio velho sou bonitão assim mas é 70 anos já tem 70 então eu vim fui jogador de futebol lá pela minha terra e sempre primei pra andar caminhar e chegar meio velho já mas em pouco inteiro então apareceu essa oportunidade ainda tinha uns troquinhos pra ganhar ajudou né e eu toquei ficha até hoje eu faço questão se eu não caminho eu me sinto mal então eu digo pra esposa pra cunhada caminhem vamos ir tocar que faz bem pra todo mundo então é diário 5 e meia agora no inverno a coisa pega pouco mais tarde mas 6 horas no máximo de vez em quando eu pego um pouco no sono e acordo um pouco mais tarde mas geralmente 5 e meia 6 horas eu to em pé já to mexendo preparando tem que amarrar dividir se não fica amanhã toda a gente tem que eu tenho também entregas de internet aqui eu faço também eu tenho que me virar né então a gente acaba conhecendo cada casa faz amizade eu sou muito de conversar de brincar e a gente vai levantando vai passando tempo rápido olha gente toda profissão por mínima que seja tem que ser enfrentada pra uns é ganha pão total por exemplo numa cidade grande o cidadão entrega 500 jornais cada bairro Porto Alegre imagino Caxias Santa Maria etc aqui nós temos poucos jornais mas é uma função digna a maioria são gente jovem né vocês toquem ficha toquem ficha e não se preocupem que até o preparo físico vocês estão ganhando muita saúde desejo pra vocês jornaleiros né jornaleiros muita saúde toquem toquem frente tá bom um abraço pra vocês então você conferiu aí a trajetória do seu jurandir pedroso jornaleiro no município de Nova Bassano esses ofícios essas pessoas únicas que as nossas cidades possuem também são alvos das nossas reportagens para divulgar as histórias as realidades e você conhecer um pouquinho mais das personalidades da nossa região não é mesmo Beto? isso mesmo bela reportagem que teve e agora seguimos com as nossas informações agora as informações do nosso estado nove horas dezessete minutos segundo o portal do Ministério Público do Rio Grande do Sul Uruguaiana o Ministério Público entrega a Polícia Civil software que extrai dados de dispositivos eletrônicos o Ministério Público do Rio Grande do Sul entregou entregou na terça-feira dia 29 de setembro a Polícia Civil de Uruguaiana um computador 5 HDs externos e um software destinado a extração de dados informações e provas contidas em dispositivos eletrônicos como celulares o Celebrite será utilizado pela Delegacia de Repressão e Ações Criminosas organizadas a Draco na investigação e elucidação de crimes e a solenidade de entrega ocorreu durante uma reunião ordinária do Gabinete de Gestão Integrada Municipal e contou com a presença do Procurador-Geral da Justiça Fabiano Dallazen e foram adotadas todas as medidas sanitárias recomendadas pelos órgãos de saúde Muito bem agora a gente recebe a chamada externa de Monalize Canale que vai estar falando com um dos mais tradicionais churrasqueiros de Nova Prata e região é isso mesmo? Bom dia Monalize Bom dia Thiago bom dia Beto é isso mesmo hoje 30 de setembro é dia do churrasqueiro e a gente não poderia deixar esse dia passar em branco tendo Antoninho Estela aqui no município de Nova Prata churrasqueiro conhecido tradicional aqui do nosso município bom dia seu Antoninho Bom dia é um prazer falar com vocês e vocês lembrarem da data do nosso churrasco que é o que a gente sabe fazer por enquanto a gente vem de berça porque o pai é quem ensinou a maioria desse pessoal ali o senhor Lino Estela foi um professor de todo mundo e a gente adquiriu essa experiência fazendo ele faleceu e a gente fica no lugar dele E seu Antoninho conta pra gente quando foi que o senhor iniciou essa vida de churrasqueiro que a gente sabe todas as festas de capela festas de CTGs independente do que seja sempre chamam o senhor pra estar lá comandando a equipe ou fazer parte da equipe Olha eu comecei na verdade eu tinha 12 anos com o pai e o senhor Londo Denardi que são falecidos os dois hoje a gente ia até carne as vacas nos campos pra preparar o churrasco aí a gente seguiu essa carreira ali junto com o pai o pai sempre dizia não eu um dia eu vou morrer vocês vão vão ter que ficar alguém aí no lugar aí pra fazer essas coisas e a gente continuou aí depois eu voltei trabalhar com caminhão na estrada e eu trabalhei 38 anos mas todos os fins de semana quase a gente quando estava em casa a gente participava desse fazer churrasco uma festa uma coisa e outra assim e pra fazer um bom churrasco tem que ter uma carne boa isso não tem dúvida né você sabe e eu capricho pra fazer que tem bastante gente que aprenderam junto com o pai e hoje eu acho que tão satisfeito tão contente por ter aprendido alguma coisa na vida e eu ainda faço um pouco e faço um churrasco no fim de semana em casa a hora pra gente passar porque tem quem gostar fazer as coisas senão não adianta né seu Antoninho conta pra gente a história dessa foto pra vocês terem uma noção a gente está vindo entrevistar o seu Antoninho hoje mas a gente já sabe que o pessoal da RBS já conversou com ele também e é a história dessa foto que o seu Antoninho vai contar pra gente agora é inclusive foi no dia do CTG o rodeio de Nova Prata aí a gente não sabia eu não sabia por exemplo nem eu nem o Gil seu nem o meu irmão que estavam trabalhando o Leonardo aí ele disse assim o nosso patrão o Wagner Zotti ele disse assim ó é você e você e você pega um churrasco ali e eu estava assando carne por sinal tem na foto aqui o espeto que está assado e os outros estão crues a linguiça campeira ele disse que lá que tem a RBS eu digo não mas eu não vou assim não é assim mesmo estou trabalhando se é pra aí vamos então daí o cara me perguntou como é que eles faziam o churrasco daí eu expliquei pra ele tudo é gostar uma boa carne e um bom capricho pra fazer um churrasco bom aí ele me agradeceu né e seu Antoninho a gente sabe que nos finais de semana o pessoal pode trazer a carne como vocês podem perceber aqui existe uma churrasqueira bastante grande o pessoal pode trazer a carne até o senhor e o senhor assa como que funciona isso olha a gente cobra um tanto por espeto né eles trazem a carne aí a gente anota o nome o número do espeto tudo direitinho pra não atrapalhar né e a gente assa a partir de 11h30 eles vêm a retirar o churrasco e vão embora e almoçam meio dia e o pessoal tá gostando disso né porque se tu vai vai fazer em casa tem que ficar lá uma hora uma hora e vinte por ali assando a carne gastando e aí então eles pegam pronto aqui né e o cara não quer mais moleza só moleza né senhor Antônio onde que fica localizada a tua casa que o pessoal pode chegar aqui e te trazer a carne é por encomenda tem que reservar como que funciona olha a gente alguma pessoa que das vezes eles não podem ir buscar a gente até pega mas eu quem me abastece de carne a maioria das encomendas eles deixam no fantão no Adagir Fantão ali na aí perto do Dalpiva que é o picador no sábado eles vão lá daí o sábado de tarde eu vou lá e eu retiro levo pra casa preparo e aí a maioria no domingo da manhã traz a gente vai espetando e vai assando né qualquer um ali até dá uma média no domingo talvez 70 75 80 espetro 84 mais que a gente assou foi no dia das mães 98 espetro de carne fora o frango assim salsichão eles trazem tudo né a gente vai assando fazer o que nesse dia do churrasqueiro a gente gostaria que você deixasse uma mensagem pra todos os teus colegas churrasqueiros que tem por esse Rio Grande olha aí eu de coração mesmo as pessoas que que tem esse carinho esse amor pra fazer esse churrasco eu queria agradecer eles todos não vou citar o nome de todo mundo porque são bastantes e aqui no Prata tem bastante gente que fazem um churrasco mas eu agradeço de coração que eles sigam e que mais gente jovem participa eu tenho um filho ele me ajuda ele mas ele tem não é assim como se diz nós que já somos dedicados ele sabe fazer mas ele diz ah pai não vou não vou pegar isso aí também porque eu faço assim só pra gente pra consumo pela gente ah e daí digo vamos fazer o que né mas que a gente aprende porque gente jovem não tem mais ninguém que queira aprender então um dia eu acho que vai acabar porque se ninguém mais aprende fazer vai terminar o churrasco né e vamos comer bife ou outra coisa então deixar o recado pro pessoal né se interesse pela pela maneira que se assa o churrasco inclusive aqui no Rio Grande do Sul não tem como morrer essa tradição né não pode deixar morrer né pelo amor de Deus isso é uma tradição do Rio Grande somos todos gaúchos e gaúchos tem que saber assar o churrasco né não adianta isso é verdade a gente agradece seu Antoninho por ter nos recebido conversar conosco nesse dia do churrasqueiro parabeniza o senhor por essa data e que o senhor continue até que aguentar aí segurando as pontas assando esse churrasco pra toda a nossa cidade a gente lembra sempre que esse link externo tem apoio de Quiro Centro Cultural na Quiro você encontra cursos superiores da Cruzeiro do Sul cursos de idiomas cursos de ginástica do cérebro dentre tantos outros que possam suprir com algumas das suas necessidades Beto e Thiago a gente retorna com vocês para o estúdio muito obrigado Monalise muito obrigado Matheus por essa belíssima entrevista com um dos principais churrasqueiros da nossa cidade o seu Antoninho Estela os veganos que me desculpem mas quem comeu um churrasco do seu Antoninho sabe do que a gente está falando porque é muito bem preparado ele que é tradicional aí nesse setor da culinária pratense um dos mais celebrados churrasqueiros e que com toda a simplicidade da nossa gente conta o seu ofício através do Conecta News e a gente continua mandando um abraço para Luane Abate que está ligadinha conosco a Roberta Alderli Teta um abraço para você e a dona Mara Cidade Vieira que também está assistindo o nosso programa muito bem e parabéns pelo seu Antoninho pelo seu dia também agora 9 horas 27 minutos e nós seguimos com as informações do nosso estado e segundo o portal Sul 21 a frente de servidores públicos do Rio Grande do Sul convoca atos contra a reforma administrativa mais de 20 entidades representativas das três esferas do funcionalismo público gaúcho reunidas sob a bandeira de frente de servidores públicos promovem hoje quarta-feira atos unificados na capital e no interior a data marca o dia nacional de luta em defesa dos serviços públicos contra as privatizações e a reforma administrativa na capital os sindicatos estão convocando as suas bases para um ato em frente ao hospital do ponto-socorro às 11 horas para marcar a defesa da importância do sistema único da saúde do SUS para a vida da população a intenção é dialogar com a sociedade a respeito da necessidade de mais e melhores serviços públicos e não ao contrário e a gente segue as informações porque o governador do estado na companhia do vice-governador no dia de ontem entregaram cinco novas viaturas ao corpo de bombeiros militares do Rio Grande do Sul essas viaturas serão distribuídas por todo o território gaúcho além da compra de equipamentos de proteção individual o investimento supera a marca dos sete milhões de reais e foi feito a partir da consulta popular e essa é inusitada também segundo o portal município o cantor Baitaca pede para os candidatos não utilizarem a sua música em jingles eleitorais o cantor gaúcho Antônio César Pereira Jaques conhecido como Baitaca solicitou aos políticos que são candidatos às eleições de 2020 não utilizarem sua música para fazer propaganda eleitoral ele disse que esta é a terceira vez que vem ao público pedir que os jingles de sua música sejam retirados do ar Baitaca diz que caso os candidatos não retirem os vídeos ele entrará na justiça com as medidas cabíveis a música que é utilizada pelos candidatos como base para os jingles é abre aspas do fundo da grota fecha aspas lançada em 2001 e a canção conta a história da tradição gaúcha exatamente o Baitaca não quer a música dele vinculada com campanha política e o certo que o faça quem assim o prosseguir responderá na justiça e seguindo com boas informações agora para a região metropolitana o hospital padre Jeremias teve implantada a partir dessa semana 10 novos leitos de UTI além de novos equipamentos de raio-x e de hemodiálise para atender diversos casos e investimentos a partir de repasses do governo do estado para enfrentamento da pandemia e segundo o portal do twitter a deflagrada operação para embellum que combate ao tráfico internacional de munições e os policiais federais cumpriram três mandatos de prisão preventiva em busca e apreensão em novo e também aconteceu no dia de ontem a operação horus que visou interceptar o tráfico internacional de munição em quaraí foi deflagrada pela brigada militar e visava apreender cargas de munições que são trazidas da fronteira com o uruguai e segundo segundo o portal estúdio fm a polícia civil deflagra a operação contra a quadrilha e aprende dinheiro e veículos de luxo em cruz alta a polícia civil deflagrou a operação malha fina e aprendeu 150 mil reais em dinheiro e nove veículos de luxo terça-feira ontem dia 29 o objetivo é desarticular um esquema de lavagem de dinheiro praticado por uma organização criminosa voltada para atividades de tráfico de drogas na região de cruz alta e agora uma situação que a gente afirma vem pelo portal estúdio fm a informação é da met sul o céu está fechando lá fora e existem aí vários avisos também por parte da defesa civil da noite de ontem para hoje com riscos de temporais e chuvas volumosas para todo o estado do rio grande do sul nos próximos dias de acordo com a met sul é bom todo mundo se preparar porque o forte calor vai se transformar em fortes chuvas e segundo o portal clique jm pitbulls atacam brigadianos do beco do Oswaldo Aranha os brigadianos foram atacados por dois pitbulls ao tentar apreender um homem foragido da justiça e condenado a 18 anos pelo crime de estupro de acordo com a brigada militar segundo informado pela brigada militar a guarnição do policiamento ostensivo visualizou o indivíduo entrando em uma residência na avenida 21 de abril no chamado beco do bairro Oswaldo Aranha quando tentaram adentrar ao local o proprietário era casa e ex-mulher do homem teria soltado os cães para atacarem os policiais ao se defendendo o ataque os brigadianos dispararam contra os animais sendo que um deles foi atingido na boca o foragido conseguiu escapar a mulher segundo a BM acabou presa sendo conduzida a delegacia de polícia civil e irá responder pelo crime de favorecimento mas olha só largar os cachorros em cima dos brigadianos não há mais o que não haja situações que a gente relata para você nos fatos do dia a dia no próximo bloco as notícias da Serra e do Planalto mais uma matéria especial gravada pelo nosso núcleo de jornalismo e as notícias da nossa região agora 9 horas 33 minutos Conecta News Conecta Mais Web TV Conectando Você voltamos já Dom Antônio é empório de carne o teu momento em casa precisa ter qualidade trabalhamos com cortes especiais nobres e de procedência tudo pro teu assado tu encontra aqui te esperamos fogo graúdo assado e milonga Buarque de Macedo 2821 próximo ao posto rota 470 A Tana Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos fornecendo fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus oferecendo também baterias paletas geometria 3D suspensão e freios balanceamento o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro Tana Roda o autocenter mais completo da região o seu crescimento a sua estabilidade a sua credibilidade começam com um primeiro passo na Quirum você encontra cursos de idiomas intercâmbios reforço escolar ginástica do cérebro ensino superior cruzeiro do sul Quirum Centro Cultural presente em toda a região porque o seu desenvolvimento nos move Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata Transmissão ao vivo todos os domingos às 8 horas da manhã Apoio Basalto Santo Antônio Funerária Tec Giovanni J.R. Bombardelli Unimed Vale das Antas Paludo Pneus Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000 Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus com foco e respeito ao transportador Paludo Pneus A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet para ir além do conforto segurança e tecnologia Nas concessionárias Preto você encontra também seminovos peças para carros e acessórios originais Preto Veículos A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros além de contar com linha de janelas persianas telas e telhados sempre atentos a novas tecnologias nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação GB Vidros Você curte conspirações? Na quinta que vem dia 1º de outubro a gente vai ter um convidado especial Ele que é fotógrafo músico e é o produtor do site Verdade Mundial dentre outras coisas ele vai contar sobre as fotografias que ele tirou das celebridades e sobre as conspirações do mundo Ele é Tom Miller vai estar nesse sofá na quinta que vem aqui na Conecta Mais Benight a partir das 9 horas Basinato Odontologia Tratamentos eficientes e rápidos em um só local Atendimento especial a crianças jovens e adultos Além de outros serviços contamos com a tecnologia do Aitero que digitaliza a arcada e simula sua correção Basinato Odontologia Construindo Novos Sorrisos Retornando ao vivo pra você de segunda a sexta-feira a partir das 8 horas da manhã a sua central de notícias a sua central de informações o Conecta News aqui na Conecta Mais TV disponível no canal 8 da DioNet TV também no YouTube no Facebook e na homepage da Conecta Mais nós contamos com o apoio dos nossos patrocinadores tá na roda pneus o autocenter mais completo da região Pazinato quarta-feira foi agendada foi agendada Segundo o presidente da Ivibra O valor disponibilizado agora é de março do ano passado e a partir da assinatura do contrato, a entidade terá 12 meses para fazer a gestão do recurso. E o plano de trabalho já foi apresentado ao governo do estado. E três agências do INSS seguem sem perícias médicas na Serra Gaúcha. São elas a de Farroupilha Garibaldi e a de Nova Prata Beto Guidini. De acordo com o gerente regional do INSS, em Farroupilha a agência vai passar por vistorias. Em Garibaldi a verificação foi no último dia 21. Já em Nova Prata as vistorias foram realizadas, mas o perito ainda não retornou às atividades presenciais e a categoria não informou a gerência da agência a conclusão das verificações. Na palavra, a gerente da agência do INSS de Nova Prata, Juliane Donadelo Maschio, diz ao jornal Pioneiro, abre aspas, o médico perito está se deslocando para a agência para trabalho interno. Foram realizadas vistorias do INSS e depois pela Associação dos Médicos na semana passada. Quando o INSS fez a vistoria, foi aprovado, tanto que a agência está aberta. Então, segue indefinidas as perícias médicas no posto da Previdência Social aqui em Nova Prata. E segundo o Portal Pioneiro, sem demanda, o ambulatório de campanha será desativado em Nova Petrópolis. O ambulatório de campanha montado em Nova Petrópolis será desativado a partir de quinta-feira, dia 1º. A decisão foi tomada pelo Comitê de Crise contra o coronavírus do município, diante da diminuição de diagnósticos da doença no início de setembro. A estrutura, no centro de eventos da cidade, não chegou a ser utilizada. E informação que a gente traz aqui, previsto para setembro entrar em operação, o cartório do idoso segue fechado e com data indefinida para abrir. A previsão é que no mês de setembro fosse aberto o cartório do idoso junto à Câmara Municipal, que trata do assunto. Mas uma reunião entre os agentes ficou indefinido essa circunstância e segue sem nem uma padronização da abertura dessa instituição, que visa atender os idosos de maneira mais rápida e eficiente em Caxias. E segundo o portal Estúdio FM, a Prefeitura de Caxias do Sul aplica 1.309 testes rápidos na terceira rodada de testagem em casas asilares. A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, aplicou 1.309 testes rápidos em 29 instituições de longa permanência de idosos e 5 congregações religiosas. Nessas 34 casas foram testados 778 idosos e 531 funcionários. Desses foram diagnosticados 242 resultados positivos, sendo 136 residentes e 106 profissionais. Além disso, com a terceira rodada de testagens, também foi possível identificar surto em duas instituições, as quais foram revisitadas pela Vigilância Sanitária. E com informação do portal Estúdio, reproduzindo as notícias da portal Folha, a Polícia Civil desarticulou uma quadrilha que pretendia trazer criminosos para praticarem atos em canela. No último domingo, a Polícia Civil deflagrou uma operação em uma localidade denominada Iraque, no bairro Canelinha. E nessa ação foram presos quatro indivíduos vinculados à facção conhecida abre aspas como Bala na Cara, fecha aspas. A ação da Polícia Civil garantiu que esses criminosos, todos portadores de longas fichas criminais por crimes graves, voltassem à cadeia. E é uma notícia boa aqui. Segundo o portal Estúdio FM, Nova Prata está entre os dez municípios gaúchos com mais selos de turismo responsável. Desde o lançamento do dia 4 de junho de 2020, o selo turismo responsável foi a primeira etapa do plano de retomada do turismo brasileiro, coordenado pelo Ministério do Turismo e incentivado pelas administrações municipais, governanças regionais e entidades do setor. No Rio Grande do Sul, Nova Prata aparece na sexta posição com 35 empreendimentos cadastrados e que seguem boas práticas à frente de outras cidades turísticas, como Nova Petrópolis com 25, Marcelino Ramos com 12 e Torres com 12. E também Garibaldi com 8. E agora uma notícia sobre Veranópolis. Um aulão solidário vai arrecadar brinquedos para doação. A informação é do portal Estúdio FM. No próximo sábado, 3 de outubro, às 15 horas, a Academia Vida Fitness vai realizar um aulão solidário com o objetivo de arrecadar brinquedos. Na atividade, a prática de live coach Pati Postal e a coach de Hitbox, Tiva Ribeiro, estarão organizando atividade, promovendo treino e também um debate sobre autoestima. E o objetivo é a arrecadação de brinquedos para as crianças carentes. E essa é inusitada. Essa é inusitada, né, Beto? Segundo o portal Estúdio FM, em vez de uma dançarina seminua, é falagrada mais uma vez protestando nas ruas de Bento Gonçalves. Segundo o portal Leouve, em uma cena tem sido recorrente e chama a atenção de quem passa pelas ruas de Bento Gonçalves. Uma mulher na faixa dos 30 anos circula seminua pelas ruas da cidade como uma forma de protesto ao fechamento de casas noturnas em Bento Gonçalves. O que inviabiliza o trabalho das dançarinas dos locais em questão. E na terça-feira, a mulher foi vista no centro da cidade, entre ruas Marechal Floriano e Marechal Deodoro, e circulou por outros locais, como a Avenida Oswaldo Aranha, no bairro Juventude. É, e não é a primeira vez que ela faz isso. Isso causou um grande furor aí nas redes de WhatsApp, que ela sai caminhando pelas ruas e dançando, fazendo seu protesto pela retomada do setor das casas noturnas. Isso se espalha pelo Brasil e acaba viralizando nas redes. E agora você tem uma matéria especial pra gente, Beto, sobre a cabanha coroados, é isso mesmo? Isso mesmo, Tiago. Agora, 9 horas 46 minutos. O município de Nova Prata é rico num ambiente turístico. E nesta reportagem, a nossa equipe apresenta a cabanha coroados, um local tipicamente gaúcho e que aguarda por você. Vamos conferir essa matéria. O município de Nova Prata é rico no quesito turismo. E hoje vamos te apresentar um pouco mais sobre esse aspecto, trazendo até você a história da cabanha coroados aqui de Nova Prata. Confere só. A cabanha coroados é um espaço tipicamente gaúcho que já existia em Nova Prata. Em 2016, então, eu identifiquei esse espaço com a possibilidade de a gente trabalhar a cultura gaúcha. O primeiro evento que nós fizemos aqui foi a Xalana das Moças, que foi o meu aniversário e o da minha irmã, como se fosse um evento teste, né? Porque como eu trabalho com turismo já há muitos anos, percebi que na região faltava um atrativo que realmente valorizasse e mostrasse para os turistas a cultura gaúcha, os nossos hábitos da gastronomia, da dança, da música, que é um potencial que a gente já tem, né? Então, identificamos aqui e, a partir disso, desenvolvemos produtos turísticos voltados para a cultura gaúcha. Na noite gaúcha, né? Ele vai ter contato com a gastronomia típica, com a dança e com a música. O nosso serviço é sempre por agendamento, né? Então, os grupos identificados normalmente por agências, eles fazem um agendamento, a gente recebe pio chado com o gaiteiro, conta um pouco a história da cabanha coroados, da cidade e da região também, né? Porque a nossa região aqui foi reduto de índios coroados. Então, a gente tem uma história muito rica para contar. Então, esse é o nosso principal produto e também associado ao café campeiro, né? Então, alguns grupos, por exemplo, quando eles fazem um dia no Caldas, eles podem sair de lá e vir aqui tomar um café antes de pegar a estrada novamente. Então, a cabanha coroados, ela tem amplos espaços, inclusive externos. Então, podem ser feitas outras atividades também no bosque, como trilhas ecológicas com crianças e pedagógicas. Uma nova trilha está em formatação e em breve vai ser toda... Todas as árvores estão sendo catalogadas para que se tenha uma trilha autoguiada no espaço. Outros eventos também acontecem mediante agendamento. Nesse momento, nós seguimos todos os protocolos exigidos de sanitários, né? Para que as coisas aconteçam aqui. Um dos nossos diferenciais, no momento, é as carnes. Então, foram adaptados para o serviço à la carte de carnes na Parija. Então, que é uma forma diferente de churrasco também, né? Assim como teremos o festival do churrasco, então, de uma forma mais tradicional, mas também temos, aos sábados à noite, o serviço à la carte de carnes de Parija e, no domingo, ao meio-dia, rodízio de carnes. Então, é uma vasta oportunidade que as pessoas têm de degustar pratos da cultura gaúcha. Desde agosto, nós adaptamos o nosso espaço principalmente para restaurantes. Então, a partir de agora, nós atendemos aos sábados e domingos. Outros eventos podem ser agendados para acontecer em outros dias da semana. Mas, a princípio, é uma oportunidade, né? E vai ser permanente os atendimentos aos sábados, à noite, e aos domingos também. Nós temos um amplo espaço externo também para, por exemplo, casamentos, né? Formaturas, onde, nesse momento, as pessoas vão estar se direcionando e é uma tendência os eventos externos e nós vamos entrar numa primavera, num verão, onde já isso é mais tranquilo para a gente estar adaptando também os espaços. A cabanha também, ela se caracteriza por ser uma fazenda urbana. E aqui, então, oportunizamos também os passeios a cavalo. O contato das pessoas com esse animal, né? Da raça crioula, onde podem vir, né? O capataz está sempre à disposição para as pessoas fazerem um passeio a cavalo, né? Se não sabem andar, ele leva, ele conduz. E também é importante, antes de virem, fazer um agendamento, que assim vão ser melhor atendidos. Uma outra característica da cabanha coroados, na nossa região, ela é uma das únicas propriedades que tem cancha de laço oficial. Então, aqui acontecem treinos de laço e campeonatos, competições de laço, mediante agendamentos e contatos conosco. Já sediamos torneios, enfim, e aqui estamos adequados para fazer esse tipo de evento também. Se você quiser ter uma experiência diferenciada em Nova Prata, você pode agendar diretamente através das nossas redes sociais, arroba cabanha coroados, ou pelo telefone, ou pelo WhatsApp, ou pelo Telegram, 549-9139-5474. Retornando ao vivo para você com o Conecta News, a sua central de notícia e informação. Você acompanhou essa matéria exclusiva na Cabanha Coroados, que visa aí colocar a situação do turismo campeiro. E hoje tem almoço lá, já que a Vanice está de aniversário, a gente vai acompanhar lá com ela. E agora, Beto Guidini traz os boletins epidemiológicos. Isso mesmo, Thiago. Agora, 9 horas e 53 minutos. E começamos por Nova Prata. O boletim de Nova Prata informa que confirmados ativos são 45 pessoas, recuperados 659, óbitos 5, recuperação domiciliar 40 pessoas, confirmados em hospital 5 pessoas, aguardando resultados 23 pessoas, isolamento domiciliar 149 pessoas. Pela cidade de Fagundes Varela, casos confirmados 19, casos curados 17, casos ativos 2, casos suspeitos em isolamento domiciliar, no caso de famílias 11 pessoas. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 3, pacientes curados 59, total de casos confirmados 62, Cotiporãense, sob monitoramento 26 pessoas. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos, não temos nenhum, casos em isolamento domiciliar 25, casos confirmados 30, casos curados também 30, casos suspeitos 6, casos descartados, foram 60 pessoas. Pela cidade de Veranópolis, confirmados 477, recuperados 462, casos negativos 1540, óbitos foram 5, hospitalizados não temos nenhum, em outros hospitais também não temos nenhum. Pela cidade de Nova Baçã, casos confirmados 439, casos curados 418, casos negativos 784, casos hospitalizados 2, óbitos 3, casos em isolamento, imunitorados 134. E pela cidade de Paraí, casos confirmados 418, curados 403, internações não temos nenhum, e óbitos 5, e pessoas em monitoramento, 51 pessoas. muito bem, a gente vai trazendo gradativamente para você os números, para ficar a par do que está acontecendo nessa situação, eles que já tiveram maiores em outras vezes, mas não podemos aí perder a atenção e o foco na questão do combate ao coronavírus. E agora quem nos chama externamente é Monalize Canale, para trazer todas as novidades e informações que o Conecta News trará amanhã, primeiro de outubro, afinal hoje está sendo sepultado o mês de setembro, e amanhã recomeçamos o mês 10, o ano já vai dando o seu adeus no último trimestre, não é mesmo Monalize? Exatamente, Tiago, aqui já setembro, amanhã então iniciamos outubro, e iniciamos com reportagens bem bacanas do dia primeiro, dia primeiro é dia do vegetarianismo, e por conta disso fizemos uma reportagem muito bacana com a nutricionista Patrícia, ela que traz para a gente um pouco mais sobre essa vida, sobre esse estilo de vida, que está crescendo cada vez mais na nossa região e no mundo todo. Também amanhã, dia primeiro, é dia mundial da música, e estamos inclusive agora em produzir uma reportagem com o pessoal da Escola da Eclética, aqui do Nova Prata, para contar um pouco mais sobre o que a música significa. Sabemos que a música, né, ela está em todos os momentos da nossa vida, e não poderíamos deixar esse dia passar em branco. Amanhã também teremos ao vivo da Quiron, um centro cultural, lembrando que ela é nossa parceira aqui desse link externo, já aproveitamos e vamos falar um pouquinho sobre a Quiron, lá você encontra cursos, inclusive de música, que é o curso que vamos conversar amanhã, cursos superiores da Cruzeiro do Sul, cursos de idiomas, diversos cursos, talvez algum que se adeque com o que você necessita. Então a gente indica, Quiron, centro cultural, ficamos hoje por aqui, Beto e Tiago voltamos com vocês, um ótimo dia a todos. Muito obrigado, Monalise. E hoje, né, Beto, a Monalise estava falando sobre o dia do churrasco, e amanhã vai falar sobre o dia do vegetarianismo, porque nós abordamos aí todos os públicos que acompanham o Conecta News, e amanhã também, dia da música, e tem uma frase para a gente ir para o finalzinho, né, Beto? Aqueles que dançavam foram tidos como loucos, por aqueles que não conseguiam ouvir a música. Quem falou isso foi Nietzsche nas suas passagens, amanhã, o dia da música conosco. E agora nós vamos para as atualizações, as notícias que chegam de última hora, e a cobertura dos debates nos Estados Unidos para você. Agora são 9 horas 58 minutos, e começamos pelo portal Estúdio FM. Um caminhão invade residência em Maral. A Brigada Militar de Maral atendeu, na noite de terça-feira, a ocorrência em que uma residência foi atingida por caminhão. As informações iniciais é que o veículo estava estacionado na rua Higino Ferreira Moraes, no bairro Antônio Carlos Ultramari, e possivelmente seria desengatado e atingido a residência. E não há informação de pessoas feridas. E agora a gente comentava no comecinho do programa, o acalorado debate na noite de ontem, né, quase madrugada para nós aqui, nas eleições presidenciais norte-americanas, entre Donald Trump e Joe Biden. E de acordo com as pesquisas replicadas pelo portal CNN, Biden obteve uma vitória na medida em que o público, na porcentagem de 60%, apontou ele como vencedor do debate na noite de ontem, que teve aí trocas de farpas e outras situações. Pelo levantamento, 28% disseram que Trump foi o vencedor, 60% disseram que Biden acabou se saindo melhor, e o restante não soube opinar. A pesquisa foi projetada para representar os eleitores registrados que assistiam o debate na noite de ontem. E ainda falando sobre o debate, segundo o portal da CNN Brasil, o debate desbancar para agressões. Biden confronta Trump. Cala a boca, disse ele. O primeiro debate das eleições de 2020 nos Estados Unidos, realizado ontem, terça-feira, dia 29, rapidamente foi marcado por agressões, quando o presidente Donald Trump repetidamente ficou por cima, falou por cima do adversário, Joe Biden. O democrata respondeu atacando o presidente, chamando o republicano de palhaço, e afirmando que ele é o pior presidente que os Estados Unidos já tiveram. Muito bem, o tom subiu, e por falar em debates, ao contrário do mau exemplo dos norte-americanos, nós aqui na Conecta Mais iremos fazer debates sobre todos os municípios, os 13 municípios, estarão tendo a oportunidade, todos os candidatos, de participarem dos debates ao vivo, que nós realizaremos a partir da segunda quinzena do mês de outubro, todas as noites aí, que antecederão o pleito eleitoral. Nós teremos os debates transmitidos ao vivo para você. E dando sequência às atualizações, uma notícia triste, no começo do ano ela surgiu como uma boa indicativa, mas o fato é que o primeiro homem que foi diagnosticado, curado, do HIV, conhecido como paciente de Berlim, a gente noticiou isso este ano, né? Timothy Ray Brown acabou vindo a óbito a voz contrair uma leucemia fulminante, né? Ele livrou-se do vírus após um transplante de medula no ano de 2007, mas acabou morrendo após cinco meses de luta contra a leucemia. E segundo o portal da CNN Brasil, a Polícia Federal mira lavagem de 30 bilhões de reais do PCC em operação em três estados. A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira três mandatos de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão na Operação Rei do Crime contra a lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital, o PCC, taxa criminosa que atua dentro e fora dos presídios. A ação é realizada em apartamentos de luxo e residências da cidade de São Paulo, Bauru, Igaratá, Mongaguá, Guarujá e Trememberg, em São Paulo, Londrina e Curitiba, no Paraná, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. 30 bilhões de reais. É muito dinheiro e a Polícia Federal investiga aí essas situações, né, envolvidas com o crime organizado. E agora a gente volta para Caxias do Sul pelo portal Estúdio FM a partir de informações do site Leove. Porque ontem à noite, por volta das 10 horas da noite, a Guarda Municipal de Fiscalização de Trânsito identificou um acidente entre um veículo Focus e outro não identificado. Isso porque, Beto, os dois faziam um racha pela Avenida Bruno Segala, conhecida como a Perimetral Sul, quando um dos veículos acabou capotando. O motorista ficou ferido e agora as circunstâncias desse racha vão ser averiguadas pelas autoridades. Em eleições 2020, segundo o portal Estúdio FM, o eleitor poderá justificar falta pelo celular. As lojas e aplicativos de celular app colocam à disposição, a partir de hoje, quarta-feira, dia 30, uma nova versão do e-título com mais funcionalidades. O recurso eletrônico possibilitará justificativas de ausência nas votações de 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno, até 60 dias após cada pleito, por meio dos celulares e tablets. E agora, uma operação da Polícia Civil deflagrada nesta manhã no município de Gravataí contra esquemas de corrupção internas na Prefeitura. Durante esta operação, 17 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão foram cumpridos, além da suspensão do exercício das funções públicas de quatro servidores públicos. A Operação Chavirer tem o objetivo de apurar crimes contra a administração pública e também contra o poder executivo no município de Gravataí. Um arquiteto que prestava serviços à Prefeitura foi afastado das suas funções. E segundo o Portal Repórter, definidas as datas do pagamento do IPVA para o exercício 2021. O decreto publicado no Diário Oficial de ontem, terça-feira, dia 29, define as datas de pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores e IPVA para 2021, que seguirá as mesmas diretrizes deste ano, com a opção de parcelamento e convencimento em abril. E agora, uma outra operação deflagrada nesta manhã, dessa vez pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, através da Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre, cumpriu mandados de busca e apreensão na operação conhecida como Sindicasta. Ela visava apurar operações financeiras suspeitas que ocorriam desde o ano de 2015, que indicavam aparentes desvios de valores de entidades sindicais ligadas a atletas profissionais. E as investigações apontavam para o Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do município de Porto Alegre e o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul e possivelmente a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol. A investigação nessas entidades vai se revezando há cinco anos e contemplavam aí transações financeiras que serão apuradas pelas promotorias. E segundo o portal Estúdio FM, um homem é preso pelo crime de tráfico de drogas em Veranópolis. Em uma ação conjunto com a Polícia Civil e Brigada Militar, autuando de modo cooperativo com a Força Tática e a Delegacia de Polícia de Nova Prata e Paraí, foi efetivado um cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Foro de Comarca de Veranópolis por representação da Delegacia de Polícia Local. A situação aconteceu hoje, quarta-feira, dia 30 de setembro. No ato, os órgãos de segurança pública prenderam um homem em flagrante por delito de tráfico de drogas em seu apartamento em Veranópolis. Além de drogas, foram encontrados e apreendidos apetrechos para fracionamento e embalagem de porções. Bem como uma balança de precisão para a pesagem do entorpecente. Operação conjunta das Forças de Segurança de Nova Prata e Veranópolis visando coibir o tráfico. Notícia que a gente repassa para você em primeira mão. E agora indo para o final do nosso programa que conta com a apresentação e editorial de Tiago Zilli e Beto Guidini na técnica com Douglas Causa, na produção com Monalise Canale, Camila Nalin, Robson Quadros, Jonathan Antunes, Matheus Lamaison, todos sobre a direção de Fabiano Rodrigues de Oliveira. Você acompanhou o Conecta News desse dia 30. O nosso programa será represado ao longo do dia na nossa grade de programação. E nós retornamos amanhã pelo canal 8 da DioNet TV no YouTube, no Facebook e na homepage da Conecta Mais com os principais fatos que se tornam notícia às 8 horas da manhã. Um bom dia e um muito obrigado. Hoje, quarta-feira, 30 de setembro de 2020, dia da secretária, dia da navegação, dia mundial do tradutor e também dia nacional do jornaleiro. A previsão do tempo para esta quarta-feira será de chuva em Nova Prata. A temperatura tende a ficar entre 20 e 29 graus. Já amanhã, a temperatura pode chegar aos 33 graus. Agora, em Nova Prata, fazem 25 graus. O Conecta News volta amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais, Web TV, conectando você. Um bom dia.